Olá, este é mais um vídeo do curso Leitura, Análise e Método, Anton Tcherov e Liev Talstoi. Nesta apresentação falaremos da transliteração. O que é transliterar? Se você der uma olhada no dicionário UAS vai encontrar a seguinte definição. Transliterar é representar ou gravar signos de um sistema de escrita com signos de outro sistema. No sistema de escrita da língua russa usa-se um alfabeto. No sistema da língua portuguesa também se usa um alfabeto. Mas esses dois alfabetos não são iguais. O nosso baseia-se no latino, o russo no cirílico. Quem não conhece o alfabeto russo não vai conseguir ler os nomes que aparecem na tela. Por isso usamos a transliteração e assim os brasileiros conseguem ler. No russo não há marcação gráfica para o acento, mas na transliteração, para facilitar a pronúncia, podemos acentuar a palavra. As normas de transliteração nem sempre são as mesmas. Alguns usam símbolos do alfabeto fonético internacional. Outros simplificam esses símbolos para facilitar a leitura. Às vezes lemos em português transliterações que foram feitas para o inglês. É o caso, por exemplo, do sobrenome Cherf, gravado com CH e não com TCH. É que em inglês a combinação CH tem o som de CH. E esse KH, o que será que ele está fazendo aí? Ele é a transliteração da letra russa HA, que tem uma forma parecida com a do nosso X. Por isso se lê Cherf. Mas quem não sabe disso, acaba lendo Chekhov ou Chekhov, mudando o acento em relação à pronúncia original. Nomes próprios podem ser transliterados ou traduzidos. Atualmente, a tendência predominante é a de transliteração, mas houve época em que a norma era traduzir. Ghev, primeiro nome de Talstói, não era transliterado, mas sim traduzido. E assim virava leão, porque Ghev, em russo, realmente significa leão. Cada pessoa tem um sotaque, uma pronúncia, um jeito de falar específico. Quando pronunciamos palavras de outra língua, deixamos nessa pronúncia a nossa marca. Por isso, nos vídeos deste curso, com participação dos vários integrantes da nossa equipe, vocês vão ouvir variações de pronúncia dos nomes russos. Para conhecer a pronúncia dos nomes dos escritores que serão estudados neste curso na voz de russos, ouça o áudio pronúncia russa 1, nos materiais complementares. Na literatura russa traduzida para o português, você vai encontrar palavras de origem russa que já existem em nossos dicionários. Elas são chamadas de russismos. É o caso de Vódica, Perestroika e Sbá. Para saber como os russos pronunciam algumas dessas palavras, ouça o áudio pronúncia russa 2. Se você quiser conhecer o alfabeto russo e uma tabela de transliteração de todas as letras desse alfabeto, abra o arquivo Transliteração do Alfabeto Russo nos materiais complementares. Bons estudos! Translitação do Alfabeto Russo nos materiais complementares. Bons estudos! Translitação do Alfabeto Russo nos materiais complementares. 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 Obrigado.